Oi, de novo, galera, tamo aqui em mais um vídeo, né, de tutorial, que eu tô conseguindo fazer bastante tutorial agora de Beyblade, porque eu tava vendo lá que tinha bastante peça sobrando E hoje eu vou tá, né, trazendo mais um tutorial de Beyblade, só que esse é diferente, eu vou tá ensinando vocês como fazer uma Beyblade com, né, na minha opinião, a pior tampinha de detergente em si Muitos dizem que é muito fácil, né, tipo, usar essa aqui, mas, vamos aí, né, para o tutorial Mas a parte em si que a gente vai usar pra fazer esse tutorial de Beyblade vai ser essa peça aqui, que fica naquela parte de baixo da catraca de bicicleta Mas então vamos pra tutorial, o primeiro passo que você vai ter que fazer, né, obviamente, é pegar uma bolinha metálica e colocar aqui na pontinha Assim, e depois é só você colocar assim, e daí, vocês sabem, né, galera, é aquele negócio, é só deixar secar Depois que secou, galera, é apenas você pegar a parte aqui e encaixar, só que você vai ter que fazer um pouquinho de força para encaixar ali, que vai dar certo Então, pronto, galera, a Beyblade vai ficar assim, desse jeito aqui, top mesmo Então, é, vamos testar a nova Beyblade Já estamos aqui na arena, galera, então vamos testar a nova Beyblade É, a Beyblade, ela fica saltando um pouquinho, galera, por causa da ponta, né, para cima o metal ser muito grande Mas, é, é, parece ser boa a Beyblade, ela parece ter bastante resistência E, né, tá testado sem adversário Mas agora vamos testar com adversário Peguei duas Beyblades aqui, galera, para testar a Beyblade A Beyblade é muito rápida, aquela lá que gira muito rápido E a, com aquela porca lá bem grande Vamos lá As duas estão batalhando Vamos ver o que acontece aí, cara A nova Beyblade está pulando muito As duas estão batalhando Olha só A nova Beyblade foi para o meio A outra está até a, a, em volta da outra Uma está em volta da outra Olha só isso E olha só A nova Beyblade ganhou já de 1 a 0 A nova Beyblade ganhou já de 1 a 0 A nova Beyblade ganhou já de 2 a 0 Vitória né, da nova Beyblade, ela venceu a Beyblade que é muito rápida, então na primeira parte ela já passou Vem, 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 vem Vitória por sobrevivência da nova Beyblade e já ganhou um ponto da outra Vitória da nova Beyblade por arremesso pra fora da arena, e olha, essa Beyblade surpreendeu viu Então é isso galera, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial, um tutorial bem rápido, simples, de uma Beyblade até que muito boa E bem fácil de fazer, bem alta também, então espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal pra trazer mais tutoriais E quem sabe muitas batalhas pra frente de Beyblade, então é isso e tchau